Música Ministério do Ensino Superior, se bucatuir docente Sira, nebeho nível educação licenciatura, hanor em estudante. Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, José Honorio da Costa, que foi assim na Nota Entendimento do Universidade Nacional Timor-Lorosae, com a implementação do Sistema Base Dados Ensino Superior. José Honorio, a base dados se aplica para a Universidade Roto-Iharai-Larang, também durante a IHRA Base Dados IDA, que identifica a docente Sira, nebeho nível educação licenciatura, hanor em fale estudante IHRA Universidade Sira. Agora, se a gente pode, mais de 10 anos, não é esse nada. A UIN, a UIN, a UIN, a UIN, a UIN, o exce de controle da UIN, a base dados se aplica para a qualidade. Nós temos estudantes de protection da UIN, que precisamos de uma cidade que existe e uma monografia. Fazemos as minhas coisas, fazemos as minhas coisas. Nós temos a base dados que não seja a gente que protegemos. Obrigado.